Essa atração é fantástica, eu tenho certeza que você vai gostar. Vem pra arrebentar a boca do balão, sucessasso aqui no nosso programa. Vem aí, banda Olhos de Gato no programa Jacaré! 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 A poeira que olha, o gigante acabou de chegar Ai, que bom, que bom Te pego minha cruz a noite Comendo que vou te levar Te peço que venha comigo Pra lua, pra qualquer lugar Prova se importar com o meu jeito Prometo não te machucar O céu é o nosso limite Tô pronto pra te dominar Mexa aí Balança as cadeiras Que essa brincadeira não pode parar Sacude a poeira Que o olho de gata acabou de chegar Balança as cadeiras Que essa brincadeira não pode parar Sacude a poeira Que o olho de gata acabou de chegar Mexa aí Balança as cadeiras Que essa brincadeira não pode parar Sacude a poeira Que o olho de gata acabou de chegar Deixa aí Balança as cadeiras que essa brincadeira não pode parar Deixa aí Sacode a poeira que o olho de gata acabou de chegar Deixa aí Balança as cadeiras que essa brincadeira não pode parar Deixa aí Sacode a poeira que o olho de gata acabou de chegar Deixa aí Balança as cadeiras que essa brincadeira não pode parar Deixa aí Sacode a poeira que olha onde gata acabou chegar V Mexa aí Balança as cadeiras que essa brincadeira não pode parar V 13 Sacode a poeira que olha onde gata acabou chegar V Mega Banança as cadeiras que essa brincadeira não pode parar V Energy Sacode a poeira que olha onde gata acabou chegar Vinga Vem Olhos de gata aqui no programa, tudo bem? Tudo bem, deixa eu ficar ver... Tudo bem, querida? Deixa eu dar outro beijo aqui também Olha A banda Olhos de Gato É de Pernambuco Isso Todo mundo é pernambucano ou não? Não, aqui é uma mistura nordestina Nós reparamos que toda banda de forró É assim, na verdade é um catado Um é de Ceará, outro é de Bahia Outro é de Pernambuco Ceará, Bahia, Pernambuco Tem um componente do grupo que é de São Paulo Eu conversando com o Frantz Nós comentamos isso daí Porque geralmente começa a banda com um só Um vocalista começa Aí faz o primeiro show na primeira cidade e leva um Aí monta-se a banda completa Que lugar de Pernambuco é? Jaboatão dos Guararapes Conheço muito, morei 30 anos ali do lado, pertinho Próxima praia Próxima praia Tem essa cor, esse moreno Essa cor foi cruziada Esse é o primeiro trabalho, vocês não? Não, é o primeiro trabalho Estamos fazendo um trabalho de base aqui Com a ajuda do César Bode Nosso divulgador aqui em São Paulo Mas em Recife, Pernambuco A gente tá há 3 anos já trabalhando lá 3 anos E esse sucessão A sua música é bacana Muito 10 pra cima É isso aí que é bom O pessoal de casa já acorda com todo o pique Já acorda bem animado Com o alto astral Isso que é legal Isso que é legal César, Césinha, eu tô estranhando Tem alguma coisa errada com você Você não me interrompeu pra mandar abraço pra ninguém Não, na verdade, Jacaré Eu queria até aproveitar e abraçar o empresário Ah, sabia, sabia Aqui presente o Zé Luiz e o Val Que são empresários Lá do Ceará Que tá trazendo pra São Paulo A banda Olhos de Gato Eu sabia, tava demorando Eu falei, esse não é o certo Não me interrompeu, não é o certo Obrigado Olha, antes de eu saber um pouquinho mais da banda Vamos só dar um pulinho Eu quero ver o Castilho O Castilho todo dia ele tá lá na Ultrafarma Pegando depoimento do pessoal Que vai lá comprar remédios lá Então, vamos ver o pessoal lá na Ultrafarma com o Castilho Vai Castilho, com você Castilho Obrigado Jacaré Mais uma vez de volta na loja Ultrafarma Bom dia Bom dia Tudo bem? Tudo bem Qual o seu nome? Isaltina Isaltina mora onde? Em Cotia É longe daqui, mulher? É, 25 quilômetros Jesus, dá pra viajar 25 quilômetros Ah, mas a gente vem comprar aqui Pode fazer uma pergunta pra você? Pode Não tem farmácia em Cotia? Igual aqui não Opa! Vale a pena esse passeio todo? Vale a pena Eu venho a ver por mês, olha lá Compro um Ah, vamos ver aqui Fazendo do mês todo? Do mês todo E aí, deixa eu escolher um aqui pra gente ver Esse aqui, por exemplo, ó Por aí ela pagaria, veja só 59 reais Vai pagar 41 Quer dizer, só aqui já deu 10, 18 reais de economia Num único medicamento Isso Aí é 18 aqui É 5 ali É 3 ali É 2 ali Ó aqui, ó Esse ela pagaria 10 reais e 82 Você vai pagar 5,41 Metade do preço Com certeza É, parece que vale a pena mesmo Claro, eu venho de Cotia por isso Uma vez por mês já venho Já compro todos os meus remédios Como eu tenho problema de pressão Problema dos ossos Então já aproveito Pego um sábado de manhã E venho Já faço a minha comprinha aqui A senhora conheceu a Ultrafarma pela televisão Ou alguém falou pra senhora? Eu conheci pela televisão Viu a propaganda e disse Eu vou lá ver se é bom mesmo Telefonei Peguei o telefone, telefonei Confirmei o nome do remédio Me falou o seguinte Eu vim pegar E valeu a pena? Valeu a pena De lá pra cá, só Ultrafarma? Só Ultrafarma Mesmo? Cotia é Raposo Tavares, né? Isso, Raposo Tavares Quilômetro? 25 Tá certo Muito bem Então você que mora em Cotia Aqui, ó O exemplo da minha amiga Isaltina Ela veio de Cotia até aqui Porque aqui é mais barato Avenida Jabaquara 1546 Se você vier de metrô Desce na Estação Saúde É do lado Não pode vir? Liga Você ligou a primeira vez, foi? Eu liguei 5591466 A gente entrega aí em Cotia Sabe quanto a gente vai cobrar pela entrega? Nada É isso aí 5591466 Você paga o mesmo preço aqui da farmácia E a gente entrega Sem nenhum acréscimo É o Noel Jacaré É o Noel Jacaré Aê, se foi o ganho de Castilho Olha, gostei demais Eu gostaria depois que vocês voltassem mais vezes no programa aqui Com certeza, será um prazer voltar ao seu programa Um visual super bonito Cheio de mulheres bonitas Obrigada Banda de forró Como é bonito Posso escrever quantas vezes pode se apresentar nosso programa aqui Que vai ser muito bem recebido A gente pode deixar o contato? Opa, vamos lá É aquele São Paulo 011 São Paulo 011 9313 2438 Falar com o Edivan Freitas Obrigada Olha, é só ligar e falar com o Edivan Pode contatar o show O show deles é barato Não é caro É um show É aquele lá É o bebê bom e barato São Paulo 011 9313 2438 Pode contatar Que você vai levar um showzaço aí pro seu evento Com certeza E sem esquecer que são 17 pessoas Olha, 17 pessoas É uma banda completa Tá vendo? Então você imagina a proporção Que é o show do pessoal aqui Do Olhos de Gato E aproveitando a sua audiência Eu quero convidar todos os telespectadores Para estar dia 6 Lá no Casarão 10 Em Guaianazes Guaianazes E contamos com a sua presença Se for possível Opa, se der tempinho Nós damos uma passada lá Tá bom? Muito obrigado querido E toda sorte de mundo pra vocês aí Nessa caminhada e trajetória Aqui pela nossa grande São Paulo Tá bom? Obrigada Manda um abraço aos nossos irmãos Pernambucanos lá Com certeza Vamos com Deus Olha lá aqui A banda Olhos de Gato Aqui no nosso programa E agora